Goiás segue à frente de outros estados quando o assunto é ali na sustentabilidade, biológicos, remineralização, afinal a pesquisa inicial com rochagem começou aqui no sudoeste do estado e já está aí, especialmente já está aí em Rio e Mineiros, que com o gás foi crescendo em várias regiões e hoje está aí no Brasil todo. Agora, mais uma vez, Goiás dá mais um passo e tem um projeto piloto para uma política com os remineralizadores e é sobre isso que eu vou conversar com Pedro Leonardo, ele é o secretário de Estado de Agricultura. Pedro Leonardo, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Fabélia. Obrigado mais uma vez aqui pela oportunidade de trazer mais informações sobre mais essa iniciativa do governo do estado de Goiás voltada à sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola em Goiás. Prazer é nosso, você sabe que o espaço aqui você é da casa. está sempre aberto. Pedro Leonardo, como que é esse projeto piloto? Exatamente, Fabélia. Na verdade, esse projeto é uma iniciativa da Secretaria de Indústria e Comércio do estado de Goiás em parceria com a Secretaria da Agricultura e faz parte de um conjunto de ações que nós buscamos executar em favor da sustentabilidade dos sistemas agrícolas no estado de Goiás. Na verdade, existem várias outras iniciativas, como você colocou muito bem, Goiás é pioneiro na utilização de insumos de base biológica e essa é mais uma alternativa, Fabélia, que vem com o objetivo principal primeiro. além de proporcionar sustentabilidade aos sistemas de produção agrícola, também diminuímos a interdependência dos insumos de base química que são predominantemente importados pela agricultura goiana. É importante a gente destacar, Fabélia, que grande parte desses insumos agrícolas, principalmente os fertilizantes, que são importados por Goiás, muitas vezes esses insumos eles vêm de países que se encontram em diversas circunstâncias de conflitos geopolíticos. Goiás é um importante comprador, por exemplo, da Ucrânia, de Israel, de países que se encontram em situação de instabilidade geopolítica e toda essa instabilidade, Fabélia, vai impactar primeiramente nos preços que são praticados pela importação desses insumos. Então, todo esse conjunto de alternativas, a utilização dos bioinsumos, dos reminerizadores, da rochagem, são tecnologias que visam diminuir essa interdependência que muitas vezes o produtor agrícola agrícola de Goiás se submete a esses países que se encontram em diversas circunstâncias de conflitos geopolíticos que aumentam ao final da cadeia produtiva os custos de produção. A maior parte dos custos de produção agrícola provém dos insumos. Então, é uma maneira, uma estratégia de fortalecermos de maneira estratégia esse segmento que tem sido o principal responsável pelo desenvolvimento econômico de Goiás. É, você mencionou muito bem aí essa questão dos nossos fornecedores, né, que ainda temos também o Canadá que está fora dessa, pelo menos por enquanto, está fora dos conflitos, mas de repente a dona de casa pode falar assim, o que que eu tenho a ver com a briga dos russos com os ucranianos? Tem tudo a ver, porque está ali no prato que pode ficar mais caro, justamente por isso. No ano passado a gente até teve, porque foi quando começou esse conflito, que já tem mais de um ano e meio, e a gente tinha uma expectativa que seria muito curto e agora já vai chegar daqui a pouco, é para dois anos. que todo mundo acreditava que no máximo 30 dias a Rússia teria já disseminado com o povo ucraniano ali. E não foi o que aconteceu, mas tivemos até problemas com cargas de navios para trazer esses produtos até os quartos brasileiros, né? Exatamente, Fabélia. Na verdade, o consumo do final, ele é grandemente impactado pelo aumento do custo de produção no setor primário. Quando o produtor se vê impactado pela elevação dos custos de produção nesses, que são os principais insumos da agricultura, isso tem uma reação em cadeia que vai impactar nos preços que são ali acessados pelos consumidores finais. É importante a gente destacar também, Fabélia, que já tem vários estudos em Goiás que demonstram que a utilização dessas fontes alternativas, desses insumos alternativos, eles têm um resultado muito impactante sobre a redução dos custos de produção. Isso tem fortalecido ainda mais o segmento agrícola no estado de Goiás mediante a redução desses custos de produção. E outro aspecto importante é a diminuição dos impactos ambientais da utilização de defensivos e de insumos de base química. Então, esses são os principais pilares, a redução do custo de produção, diminuição do impacto ambiental e também a diminuição da interdependência de Goiás em relação a esses que são os principais mercados que ofertam aqui os seus produtos no mercado interno. Pois aí, você falando aí desse impacto, dessa redução de custos, em nenhum momento se fala em substituir um produto pelo outro, mas que eles vão caminhando juntos e ali trabalhando numa redução de custo para o produtor. Aqui no sudoeste goiano nós temos exemplos muito palpáveis, porque em Rio Verde ali, me fugiu o nome da fazenda ali, do Escompia, que tem um trabalho espetacular que já se estendeu por muitos outros, como o Adriano Barzotto, que é aquele trabalho da produção com aquilo que está na natureza dentro do próprio sistema. Aqui em Jatai tem a indústria do Albert ali, a Solubio, que também com o sistema On Farm faz um trabalho espetacular. Aí, que nasceu em Mineiros, mas foi, eu falo assim, nasceu em Mineiros, foi criado em Jatai. Aqui, o detalhe dos remineralizadores, com a pesquisa, que envolveu Seu Meco, Embrapa, UFJ, UFG na época, não era a UFJ ainda. E hoje tem raízes no Brasil inteiro, até fora do país. Isso tudo faz de Goiás um ponto convergente de interesse? Com toda certeza, Fabelli, você citou muito bem aí também a iniciativa do Grupo GAAS, também que é precursora na região sudoeste do estado de Goiás. Toda essa conjunção de todos esses atores que estão envolvidos em algum processo de desenvolvimento ou de difusão dessa tecnologia, lembrando que é uma tecnologia inovadora e precursora. Então, todos esses atores aí, da região sudoeste, principalmente do estado de Goiás, têm consolidado essa região como um importante polo de tecnologia de utilização de bases alternativas na agricultura, proporcionando principalmente a sustentabilidade no sistema de produção. E é importante a gente destacar também, como você colocou muito bem, Fabelli, a substituição, ela nem sempre é feita de maneira total. Os insumos de base química têm a sua importância para a agricultura no estado de Goiás. Essa substituição, ela tem sido realizada de maneira parcial, apesar de que já existe em Goiás produtores que já realizaram a substituição total dos insumos, principalmente os fertilizantes de base química pelos bioinsumos, os insumos de base tecnológica, já com resultados impactantes sobre o meio ambiente, sobre a redução de custos de produção. Então, essa tecnologia, que tem sido cada vez mais fortalecida, tem consolidado Goiás, principalmente a região sudoeste, como o principal polo de tecnologias de utilização de insumos alternativos na agricultura brasileira. E isso tem sido reconhecido, inclusive, pelo Ministério da Agricultura, pelos entes federados e também por todos os institutos de tecnologia em todo o planeta, tem reconhecido essa tecnologia e todo esse processo de difusão tecnológica aqui na agricultura de Goiás como precursor. E isso tem consolidado o estado de Goiás como um dos principais players mundial aí na produção de alimentos, principalmente de grãos. Goiás se consolida aí entre os três ou quatro maiores produtores de grãos do Brasil, graças muito em parte à adoção dessas tecnologias. Pois é, enquanto a gente está tratando destas tecnologias, nós também podemos enaltecer aí a abertura desse produtor para o novo e incentivar aquele que ainda não experimentou a abrir o espaço. Porque eu costumo dizer que o principal pesquisador que nós temos é o produtor rural, porque ele começa a achar ali as necessidades e leva para a ciência ou aquilo que ele fez e deu certo ou o problema dele para que a ciência apresente a solução. Então ele que provoca a pesquisa. E aí o fato dele se abrir, isso faz muita diferença? Total diferença e é um dos fatos que explicam os resultados da agricultura brasileira e goiana. Há bem pouco tempo atrás, Fabélia, muitas vezes o estado de Goiás, os pesquisadores brasileiros, eles viajavam para o exterior para ali entender mais sobre as tecnologias, conhecer esses processos tecnológicos. Hoje o que a gente tem observado é um fluxo contrário. Os cientistas em todo o planeta têm visitado o estado de Goiás para entender como que em tão pouco tempo, um estado que principalmente aqui na região, no bioma cerrado, os solos eram considerados de baixa fertilidade ou até improdutivos. Então houve toda uma revolução tecnológica graças justamente a essa abertura que o agricultor tem a novas tecnologias. A gente costuma dizer que muitas vezes num grão de milho tem mais tecnologia do que num iPhone de última geração. E o produtor rural, ele está consciente da importância e da abertura e da adesão dessas novas tecnologias como forma de fortalecermos ainda mais esse segmento.